Beleza, né galera? Chegou o sétimo do Dorigado Murilão. Hoje eu explicaria pra vocês todos esses atalhos aí, né? Vocês estão vendo aí na sua tela. É porque eu vou explicar pra vocês o aplicativo Quick Shortcut Maker. Tá certo? Tá aqui no textinho aqui em cima. Aqui no redor, né? Atividade do Céu Laval ao Paper que vocês viram aí no sexto episódio, no sexto tutorial, né? Pra quem não viu, vai ver no canal. Tem o Color Note com o seu dia, vamos ver. Tem alguns atalhos aqui, ó. Pra vocês, eu apertei no U. Deixa eu ver. Ah, não. Vê que sorte queira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem o Color Note. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É só um launcher e essa é a filmadora. Agora é frontal né, dá pra perceber né, vamos tirar esse daqui, agora deixa eu explicar como funciona ele, ele tem um aplicativo né, tá tudo aqui né, eu fiz um esquema especial aqui né, e ao apertar no aplicativo, o que eu posso fazer, eu posso entrar nele, ele carrega com velocidade lenta né, pra perceber né, ele carrega lento né, e apertando aqui, em algum aplicativo você vai ter todas as atividades, elas ficam agrupadas nos seus aplicativos, é por isso que vocês não conseguem acharem, apertando aqui ó, esse clear limpa mas, é criar, perdão, ao apertar ao criar, você põe, o atalhozinho lá, na tela inicial, se você quer saber se tem, é essa atividade, é simples, vocês estão vendo aí embaixo do ícone, o testar, aquele testa tá, aí tem as outras opções né, aí tem as outras opções né, aqui ó, você vai ver, se tem no marketing, no play store, beleza, e tem menos, e tem um menuzinho aqui em cima né, muito desenho, muito desenho, muito desenho, muito desenho, mas eu preciso ir nessa tela, vai vendo aí, muita coisa né, vou divulgar o link né, pra vocês, a gente vai estar na descrição desse vídeo, na verdade né, vai estar na descrição desse vídeo, beleza? esse tutorial fica por aqui, olha que esquema hein, olha que esquema, uma nova função nos tutoriais, eu vou colocar esse Amazon Text Widget, que vai estar aí em cima, mas vamos explicar esse meu oitavo tutorial, tá beleza? Então, por enquanto, é isso aí, valeu, e até a próxima.